Olha só, como o prefeito não compareceu aqui na favela, na quebrada, a ex-prefeita vai conversando e orientando ali sobre o perigo para os munícipes, olha só. Olha só, a ex-prefeita Cida aqui, conversando com os munícipes. Como o prefeito não veio aqui, ela veio. Aqui dá para passar, se limpar o caminho a pé, dá para passar. Olha só, a ex-prefeita Cida aqui, olha só. Olha só, olha só. Tem aqui, olha só, tem um salveiro aqui. Tem forte, olha só. Aqui, olha só. As pessoas estão pescando o que eu arredo. Eu não paro aqui, eu sei aqui agora. Pera aí, Renato. Pera aí, Renato. Pega, André, para lá, para cá, para cá? Porra? Obrigado.